Acendendo a churrasqueira Num clube de aeromodelismo Acendendo a churrasqueira Olha lá, mais uma maneira de acendendo a churrasqueira Olha lá Imagina a cidade com esse que colocou o elétrico, né? Olha lá Quem disse que no Quem disse que no aviãozinho elétrico não serve pra nada Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá O fogo pegou Ai meu Deus, tirou o dedo O rádio não, Diana E aí Betão Só tomando uma Final de tarde Vai embora, né? Acabou de ligar, então não vai embora Alvorá acabou Não, isso vai pro YouTube Vai lá pro YouTube Tchau Tchau